A Igreja Casa de Oração para todos os povos e convida para os sete congressos de aniversário. Tema, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O grande conclave espiritual inicia na quarta-feira, dia 14, com o pastor Edson. Na quinta-feira, dia 15, Evangelista Júnior, sexta-feira, pastor Jonathan, dia 16, sábado, dia 17, pastor Ouzair. É encerramento desse grande conclave, dia 18, domingo, com o pastor Jorge. Cantores e cantoras especiais estão me encantando e louvando e bendizendo o nome do Senhor nesses dias de conclave. Local, rua Osidimelo, 207, ao lado do supermercado Morelli, fundo do ginásio de esportes Ivo Silveira, no bairro Fazendinha. Venha nesse grande encontro espiritual. Jesus quer falar contigo.